Legendas por TIAGO ANDERSON Solda né meu? Mas acho que o de pegar a mãozinha é mais legal que esse aqui É porque esse já ocupa uma mão também né Sem o vidro ainda Exato Durval qual capacete eu compro? Esse Compre esse aqui ó Porque esse aqui ó É de fibra né mano É aí ó Você pode usar ele aqui assim ó E já era entendeu? Aí você mete o robocop e o unicórnio Esse aqui é o unicórnio Compre esse Compre esse aí Compre filha da puta Durval Eu acho que comprar um compressor também é algo Legal Vamos Olha Da Moto New Vem aqui lindinho Vamos te comprar lá lindinho Vamos pegar essa Olha aí lindinho Paraíso Caralho Porra 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 Me segura Meu corpo tá tremendo Meu Deus Meu Deus A equipe tá saindo Bruno A equipe tá saindo pra esse ano Moe Larry And Curly Estúdios Dá uma entrada ou independente Ou pode fazer direto Aí você pode decidir lá no carro Agora a questão do 10 Ou a vista aí tem que decidir aqui Porque quando chega lá ela não consegue fazer isso Vamos fazendo Vamos simulando aí Porque eu tô um pouco quebrado Sabe meu filho Aí põe a entrada aqui Ou quatro vezes conseguiu? Não Pra poder entrar a entrada aqui Porra quebra em quatro Não vai Dá erro O que a gente falou? Pô Só da hora Não vai Vamo lá Vamo lá Porque Você entende filho Aí você tá montando esqueminha Você tem que comprar as ferramentas né E aí assim vai Aí consegue comprar até luvinho Aí quando você vai vendo É só dinheiro que vai saindo Mas o Yes é o legal da história Pô irmão deixa um abraço lá pro pessoal E aí galera Tome só vem Pode vir aqui na Dutra Máquina Boa Aí ó Tá vendo? Dutra Machines Ó o funcionário que merece de estar Tá vendo? Já fez o Merchand da loja Isso aí é muito bom O que que você quer? Não é Tem que fazer manual Então eu tô em dúvida De fazer 10 vezes com juros Ou em 3 vezes sem juros Porque tem cara que eu acho que eu sou Teve um por falar que eu era milionário lá no canal Que eu sou rico Caralho Não Não, não Sabe o que eu consigo falar Não, mas sabe o que acontece? Eu gosto da imaginação do brasileiro Sabe o que eu consigo falar? O cara vê o cara se matar na vida Pra fazer um negócio Abre a mão de tudo Pra estar ali E aí o cara fala assim Mas você é rico Aí eu tenho vontade de pegar minhas duas bolas E dar um tiro nas duas E falar assim Pronto Agora resolvemos Se eu fosse rico irmão Eu tava com 7 motos no box E a loja inteira de máquina Não Não É assim O negócio é suado É corrido É foda E se a despesa do mês for só essa Tava ótimo Tava bom Ainda tão pedindo pra o casal ter filho Não vou Não vou 3,875, 75, menos 50 3,2,5, divide 3 Deixa eu ver Quanto deu Tá lá 111 Aí fica 3,111 Ainda tá caro hein Ainda tá caro Precisa dar 100 conto né Pra ficar legal Nossa, pra ser minha mais bosta Aí ficava 2,875 Passa, vamos ver Passa Passa Poxa Vai tudo ir 10 Poxa Mas 10 é que ficou o ano inteiro pagando né E aumenta pra caralho Vou fazer isso que eu não vou pro senhor Vai Agora vai Vai fazer o esquema bom do ultramáquina senhores Vem aí que tem preço e esquema Fazer o preço intermediário Você faz em 5 vezes Aí caralho Deixa eu ver como tudo vai dar É mas o preço intermediário já tá vindo na casa nervosa Vamos ver Que não tem problema Termina aí e vamos ver o que chega Ah vai Você não faz intermediário assim? Deixa uns com 12, uns com 6 Tá pensando em funcionário lá? É Já manda meu currículo já Você vai Quer deixar um currículo comigo? Aí o chefe já veio Caralho Falei pra você Que não fazer essa cagada Você Você não Tem que desenhar Deixa um currículo comigo? Deixa eu ver Faz aí 5 vezes esse valor aí O que que dá? Aí fica 5 vezes 82 Aí fica suave Mais ou menos Você dá seu sem conto Fica 93, três vezes Aí eu vou ficar 5 vezes 32 Faz o seguinte Vamos se foder todo mundo Faz eu dou a vista Eu dou sem conto E aí No resto eu faço em 3 É Porque Nem tudo que tem nessa vida É o que a gente quer É É É Entendeu? Puta velho Só um minuto aí Que estou sendo chamada Mas tudo funcionário público? Nada Não 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 É É É Trabalhar uma vez por semana No máximo No máximo No máximo Aí falta E ainda vai ter cuidado Tem cara que trabalha uma vez só E fala que está cansado Valeu, colocou um abraço aí pra você Qual a proposta isso? Ele vai só bater o ponto Ele reclama da vida Filha da manhã É Filha da puta Tem que morrer em terra Não é nem em mar Ele vai de manhã Bata o ponto Aí vem embora E 5 horas da tarde Ele vai lá e bate o ponto novamente Ele vai, bate o ponto Volta pra casa E está reclamando Está reclamando E ganhando Para fazer isso Ganhando É É isso aí É que eu vou Vocês já fazem o teste da foradeira aqui mesmo? Já Entendi Tá feliz filho Que agora tem ferramenta? Filha da caralho Aí ó Da caralho Tem até graxinha pra limpar a mão Olha aí Olha aí Isso aqui pode colocar aqui dentro mesmo? É pra ficar assim Ah é pra ficar assim? Puta bosta de embalagem Pô e vou quer sair no aquário Ah essa é boa hein Desculpa aí É Aí você finaliza toda a compra E tal Vem feliz pro caixa Fala agora montei o esqueminha Olha lá Erro Não deu de novo o esquema E é isso aí Eu soube agora fazer o que? Abri um crediário Crediário Abri outra máquina Pagou todo ano isso aqui Certo? Está na hora dos caras começarem a pagar pela gente também Porque a gente quer correr Já que o piloto não ganha porra nenhuma Toma Vou passar Vou passar Por favor Debit ou crédito? Debit Lógico Tenho cuidado Vou te focar assim Espero que eu não tenha saído assim Mas foda-se Qualquer coisa eu corto daqui Não, eu corto Ok Pode retirar o cartão grande Quer o CPF na nota? Quero, pode tirar o cartão? Pode tirar o cartão Beleza Valeu meu Não, obrigado